E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje novamente, muito feliz por esse privilégio maravilhoso. Antes de mais nada da gente continuar falando, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu joinha, também me manda uma mensagem lá pelo Instagram, arroba Mundo Alto Oficial, quer conversar comigo? Tá com alguma dúvida? Me manda uma mensagem lá. Você também pode ser apoiador do nosso trabalho, se quiser fazer um Pix, sempre tem aparecendo aqui, ou do lado direito ou do lado esquerdo, um QR Code, e embaixo na descrição também tem a chave Pix aí, se você gosta do meu trabalho, quer apoiar o nosso trabalho ajudando financeiramente, faz esse Pix aí, qualquer valor é muito bem-vindo. Outro recado que eu vou falar rápido é do nosso parceiro de sempre, Sombini Isenções, nada mais, nada menos que o escritório com mais credibilidade do Estado de São Paulo. Como eu digo, sempre não é escritório de isenções, é escritório de soluções, IPVA, ICMS, IPI, tudo o que você precisa é fácil, simples, descomplicado e o atendimento deles é muito bom. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido por algum dos consultores da Sombini Isenção e vai ter suas dúvidas esclarecidas. Tô vendo esse vídeo pela primeira vez, tô pensando em comprar um carro PCD, mas não sei nem como que funciona, se eu tenho direito. Liga pra Sombini que eles vão te ajudar com todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá, sobre o que eu vou falar hoje? Hoje, sobre o que eu falei na sexta-feira, né? Mas hoje a gente tem um pouco mais de rumores, algumas informações vazadas, que é reunião do CONFAS. É, gente, parece que realmente o teto não foi alterado, mas diferente do que as pessoas estão dizendo aí, né? Não vai subir o teto, acabou o carro PCD, não teremos mais carro PCD. Não é bem assim que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? É, cada reunião do CONFAS, Conselho Fazendário, que tem lá o Paulo Guedes, todos os secretários da Fazenda Estaduais, que aprovam as pautas que vão ter alteração, né? Eles têm alguns temas que são urgentes pra ser votados. Então tem as reuniões extraordinárias. Essa reunião do dia 26 de fevereiro foi uma reunião, desculpa, tem a reunião ordinária. Essa foi uma reunião ordinária. Agora, no dia 12 de março, esse mês agora que começou, daqui a 11 dias, vai ter a primeira reunião extraordinária de março. Que é o quê? É uma reunião pra eles votarem as pautas que não deram pra ser votadas. Tem coisas também que da agronomia, da agricultura que precisa ser votada e não foi votada ali do ICMS. Pautas muito importantes que não foram votadas. Então agora, no dia 12 de março, vai ter uma reunião extraordinária, onde sim, aí precisa, com toda certeza, ser votado a questão do ICMS-PCD. Não só pela questão do aumento do teto, mas também por conta da questão da renovação. O convênio do ICMS-PCD, ele tem um prazo de validade. Esse prazo se encerra no dia 31 de março desse ano. Se não for votado nem renovado, acaba a isenção de IPVA pro PCD, ICMS pro PCD. Desculpa, tô até confundindo as siglas aqui. É tanta sigla que a gente trabalha durante o dia estudando sobre as pautas que a gente dá uma confundida de vez em quando. Então acaba. Porém, isso não vai acontecer. Tenho certeza. O governo não quer mais esse problema. Não quer comprar uma briga com esse inimigo. Que até que enfim, eu digo, o gigante acordou. Até que enfim, os PCDs aí estão se unindo e estão brigando por seus direitos. Até pra esses dias aqui, já tem um buzinaço aqui na cidade de São Paulo. que estão prevendo aí 500 carros na cidade de São Paulo, nas ruas da cidade de São Paulo, brigando aí, buzinando pra ter os seus direitos mantidos, tá? Então como que fica o cenário hoje? Hoje nós temos a mesma coisa que tínhamos ontem, no ano passado. Carros até 70 mil reais têm isenção de IPI e ICMS para o PCD. O PCD que precisa de um carro específico, com direção elétrica, câmbio automático, tem poucas opções. O PCD não condutor, aquele que pode dirigir um carro manual, por exemplo, porque não é a pessoa com deficiência que dirige o carro, tem um pouco mais de opções, porque aí entra na gama dos carros com câmbio manual, tá bom? Então esses carros também podem ser adquiridos desde que ele atenda à necessidade da sua CNH. PCD não condutor não tem muitas necessidades, porque a pessoa com deficiência normalmente não dirige. Tá ok? Se tem dúvidas, mandem sempre nos comentários. Eu gosto muito de conversar com vocês, ver a dúvida de vocês. Vou estar gravando amanhã aí, provavelmente ao meio-dia, um vídeo respondendo a dúvida de alguém, sobre isenção de IPVA, teto do CONFAS e tudo isso daí. Não saiu ainda no diário oficial essa resolução do CONFAS. Isso tudo que a gente está falando não foi oficializado pelo diário oficial. São informações que já estão circulando na mídia, que vazou aí de pessoas que participaram dessa reunião e disseram, olha, não foi votado, não foi pautado, não foi colocado em discussão. Mas, vocês sabem, tendo notícias eu venho aqui a qualquer horário gravar pra vocês, trazer todas as notícias, manter vocês atualizados, tá bom? Mais uma vez, meus queridos, eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto e tchau! Tchau!